E aí Tem um corte pequeno que está acabando dentro do vídeo Vamos abrir essa porta aqui Tem um corte pequeno que está aqui O que é isso? Não tem um corte pequeno que está aqui Não tem um corte pequeno Acabei de ver o amarelo Anel... Caramba muito rápido Acabei não vendo Acho que é o anel que reduz o custo de FP Mas aumenta o custo de HP também É mímico, não é? É, é mímico, preparem aí Viu? Duas escamas de Satanite Começa? Tá vendo? Não sei se eu não me engano Aqui tem mais um item para entregar para o ferreiro É para cá Esquerda, né? Para cá, baldeira Isso, daí mesmo Aqui já estamos na área da capital profanada Aqui já estamos na área da capital profanada Agora já vai subir a mensagem É, acho que é melhor começar a cruzar a ponte É, acho que é melhor começar a cruzar a ponte Tem uma gárgula nessa ponte Da última vez que... Olha, até ali, dá para ver ela ali Na minha frente Em cima da minha cabeça mais ou menos É... 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 É a última vez que eu passei aqui com o Siegfried Meu amigo meu A gárgula se matou Ah, beleza Ah, beleza Ah, dessa ali eu não se matou não Eu não consigo brigar com um bicho desse tamanho Uma ponte straight Então, recuo Agora ela vai me matar Não Entrar aí não falo Acho que se vai dar it não Não deu it não Acho melhor eu sair e entrar em Tá com pouco extras? É... Só mais um extras e sem magia nenhuma Ah, tá Olha lá Aqui temos Esticar-se E mais um pavimento de Uso de morto-vivo Vou dar um pouquinho de tempo para o adulto aparecer Voltei do corte Eu devia estar verificando se o vídeo está gravando corretamente Mas não estou Não é o meu Mas depois... Depois eu... Gravo num mundo de outra pessoa Só a pessoa vai gritando os itens que está pegando Para avisar para vocês quais são Não Eu não vou matar essa gargola ou passar correndo? Deixa eu ver Espera aí Deixa eu ver se tem algum tipo de carro Não vou matar a gargola ou passar correndo? Não, eu vou matar a gargola e caramba Vai para o Japão Uma lança de fogo Embora eu não vou usar Não vou matar a gargola Espera aí Espera aí que eu vou pegar o item em cima antes Espera aí que eu vou pegar o item em cima antes Deixar a Mario Algarve com o clima ali Vou deixar ele brigando para a gargola com tudo isso Ele vem por aqui Vou é de ferrujado É, a lança é boa para matar essa gargola Aqui é a dupla dinâmica, a dupla mais forte do que deve ser É, ali tem um Tattoo mas não vão por esse caminho, tem um buraco à frente Dupla forte, é Um dos membros da dupla morreu no pontinho Graças a Deus, ninguém foi afirmado com esse bosta Pegou uma Sutilante Ali da frente também tem outro buraco Então vira à direita Vai ter o Tattoo que a gente minorou primeiramente Pode não Eu não tenho uma defração Uma afirmação O que tem que ver, Rafael Que a dupla é a mais forte Só que separado nós não somos mais fortes Só juntos Vocês estavam juntos lá, outros dois Tempo por isso ele tem que ver A moeda de oito é alojado Tá gente, eu estou gravando Para de ficar discutindo com a cabeça, por favor Eu estou gastando Não quero ficar nervoso Ok, essa parte aqui Recomendo vocês se tiverem Tem que A gente tem que colocar A gente tem que colocar Caramba Aí não vai errado Que é isso ai Caralho Brando morreu Caralho Brando morreu Eu falei que ia da B.O. aqui Não Caralho mas ele não morreu por causa do veneno Isso aqui é só tu correr pra escada, não tem necessidade nenhuma de matar os imóveis Tem item lá pra dentro, como que não tem? Porra, item contra a tua piscina, por exemplo, eu já peguei os itens que estão lá dentro Vamos pegar o primeiro, é assim mano, eu vou cair em todo o bicho A gente vai ter mais um NPC Bom, agora eu vou ter que ir abandonar Vamos sair? É, tem que trabalhar amanhã né É, trabalha amanhã Eu esqueço que ele faz uma forma de sair Matando esse NPC ele vai deixar o pergaminho de logo É, pra vocês entregarem pro mestre de magia Aqui tem flechas venenosas Agora a gente vai cair aqui Aqui tem a ira dos deuses Pode atacar? Pode Caraca, me acertou ainda Nossa, me acertou quando eu acho HP pra caralho Esse bicho é muito verdade Esse bicho é muito verdade Maravilha, ele senta pra trás com a bunda Bom, se a gente tá pra trás, a gente vai sentar na bunda né Aham Aham Um palco Aqui tem o set do fendiceiro da QWERTY Outro mímico Peraí, peraí, peraí Tô fazendo um negócio diferente Peraí 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 Joguei sonífero nele, cara Jovei sonífero nele, cara Tá, já do fendiceiro da QWERTY Sonífero Entendi Não Depois eu te falo Aqui é onde que tinha a escada, onde que a gente enfrentou a Garvel acabe com essa saída, né Comino Só tinha uma porcaria de um empulho Agora a gente vai pegar a chave da jaula da NPC lá. Chegou a sentar na bomb party? Não. O dog no meu mundo? Como? Ah, é verdade. Pera aí, acho que tem coisa pra cá, não tem? Não, aí é o Catarina, vem pra cá. E eu já não peguei a chave dele? Já, mas a gente não quer pegar logo a chave dele. Ah, pera, deixa eu começar a agitar o Catarina logo, vai. Pega aqui? Não, não é. Tchau Catarina. Ah, você é maluco! Uma vez em outra você é minha valhação. Ah, mas o soberano pode acabar vindo me ajudar. Eu, Sigford de Catarina, expresso minha maior gratidão. Take this, a token of my fax Go on, it's all yours Ah, no, please Go on ahead I've my own road to take And a duty to fulfill Very soon Ah, no A gente tem mais um link também Anel da Serpente Dourada Resumindo, eu sabia onde ficava o Ziggi Catarina, só que eu não sabia Fazer a questline de direito E ele não aparecia aqui pra mim Vou pegar algo aí Aqui tem aquelas tiasinhas chatas de novo Só que elas estão invisíveis Não é? Só que eu vou mostrar Só que eu vou mostrar Do carcereiro Bom galera, eu fui hein Um abraço Valeu dog Valeu dog Um abraço Aqui é onde está o gigante A gente vai descer depois E pegar esse item aqui Chave do carcereiro A chave aqui é pra soltar a mulher Lá no começo da Da área Vai descer? É Tem que pegar os itens aqui Não tem? Exato É É só o gigante da Da capa hidral Aqui tem a água Atrapalhando Tem uma espada Ah, isso também é um... Ah, isso também é um... Tá bom, é esse... Chama a profanada Fragmento de Takonite Fragmento de Takonite Fragmento de Takonite Muito estranho Vamos lá libertar a mulher também Fragmento de Takonite Fragmento de Takonite Mas tem resistência a eletricidade, não tem? Voltei aqui do vídeo, o Serbukknights tem. Ah, o que? Tem o que? Resistência a eletricidade? É. É um dos bichos com maior resistência a golpe elétrico. Não dá que foi no estamentinho, resistência a eletricidade? Sim, sim. Eu lembro que usei o 7 deles pra matar o Central Wars na primeira vez. Tá ruim aqui, tem um cara que tá no meu mundo, mas ele não tá querendo sair. Você tá com quantos éstos já? Sete. Tá liso. Ah, dá pra subir por aí. Também não sabia, dá pra meio que bugar isso aqui, ó. Entendi, você fez meio que nas... Olha! Bom, vamos achar o meu carcereiro. Tem um ponto aqui certinho entre a grade... E um montinho de sujeira que dá pra tu colar aqui. Eu pensei que você tinha me esquecido. Que suave. Bom saber que um pequeno hereticamente pode ainda se tornar a cabeça. Hum? Oh, você não é um deles, não é? Rafael, tu vai vir ajudar ou não? Certo, vou tudo bem bem. Muita palavra. Tá liso. Eu tô no último boy já. Eu tô no último boy já. Eu tô no último boy já. Tanto é da última boy, hein. Eu sou da oficina. Eu sou da oficina. É o meu personagem. Eu pensei que você tava... Eu pensei que ainda tava... Percei que você tava... O Dançarino, vocês falam que estavam no Dançarino? Oh, realmente? Você não é um homem ordinário. Muito bem. O Dançarino eu já tinha feito antes de eu mudar de build, cara. Quando ele falou, ele falou que tinha matado o Dançarino, o Soberano. Ele matou hoje de manhã, eu ajudei ele a matar o armador dos jogadores. Ela foi pra Santuário do Fogo, ela é uma outra professora. É pra ela que se entrega as magias negras do jogo, vamos dizer assim. Mais rápido voltar pra aqui, já tem que ir pro lado do outro lado. Você tá voltando pro atalho já, Adolfo? Oi? Você tá voltando pra fogueira já também ou não? Não, eu vou direto pra cidade de build planar e vou deixar a minha saia lá. Não é melhor não? Pode ser. Ah não, eu vou estar me summonando ali junto com o Rafael. Melhor. Ah, eu vou estar me falando agora aqui. Eu vou andar pra ali. Eu chegoe aqui. Eu vou andar pra ali. Eu vou andar pra lá. Eu tivermos pra lá. É o que – então eu vou andar. Ah, aqui tem um tecléia, aqui tem um tecléia, aqui tem um tecléia, aqui tem um tecléia e pega esse item, mais uma moda de olho enxufrujado, tá cheirinho aqui, esquece seus dedos, fragmento grande de tatanite, e que tem um tecléia, um homem que me jane. Caralho, esse é o episódio novo do Mr. Pico, eu tenho que ver. ... ... Pico que ele está com este nosso meio... ... ... ... É para todos os prisioneiros Vou colocar o anel aqui da proteção azul que eu vou fazer um negócio aqui Talvez eu perca nem a Sous Ah, tinha mais um minuto pra fazer franquilo Botei aqui a saia já Na primeira, né? É, na primeira Tô chegando, calma aí Calma Eu não tinha ido na bonfire ainda Dardos Opa, deixa eu ver o que vai dar A gente tem que cair, né? Tudo bem Ah, não do grande cavaleiro, era que o gigante tava debruçado Eu não morri na queda ali que eu pensei que ia morrer Eu não morri na queda ali que eu pensei que ia morrer Eu não morri na queda, né? Eu não morri no Eu não morri no Eu não morri no Vamos lá. Vou dar um corte aqui até eu sumonar. Voltei aqui do corte. Eu sumonei os dois. Cuidado que o elevador já vai embaixo, tá? Vou botar um pouquinho aqui. Deixa eu tomar o elevador. Vou botar um elevador só para testar o anel do gato. Não, eles vão ser só infinitos. Vou morrer sem só 2x. Aqui, ó. Ih, tem outro elemento. Não, não, não. Bate ainda não. Bate ainda não. Aqui, ó. Deve você pegar o 8 e se ele vier aqui. Puta merda, meu. Cata maluco. Não sei lá, entendi errado. Desculpa, pronto. Você morreu. É, eu gastei muito à toa. Ah, nossa. Realmente. Caramba, duco. Achei que ele só achava que era a mesma coisa que a gente fazia da última vez. Não, da outra vez eu falei para você esperar, você aí começou a funkar antes também. Da outra vez eu avisei, só que você continua funkando. Ainda bem que eu estava lá para salvar vocês. Não vai pelo atalho do... Pelo outro atalho, não? Ah, já vim para cá, já agora. Esqueci do outro. Ai, que dança no game. Espera aí. Deixa eu colocar um negócio para recuperação enquanto isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, é, não é magia não. É uma arma. Estou com a vida cagada também. Não, não, não. Não, não. Não, não. Para cá, para cá, soberano. Eu esqueci do outro atalho que eu já tinha. Voltaram ou subiram o caminho mais rápido? Estou com o elevador já. Então vou aproveitar para dropar aquele item para tudo. Ok, tá. Por que eu não posso deixar? Hum, é item-chave. É que eu falo como item-chave. Porra, sério? Ah, mas tu não me deu essa porra dessa espada, não? Não. Na outra gameplay, tu não me deu essa porra dessa espada? Não, eu falei para você correr que eu ia batendo no boss com o preço. Não, não sou manar à toa. Eu já recebi um pouquinho de sofre. E faz uma caridade também. Não, acho que a parte da sua me comode mais.